Toque noventa e três, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família, apresentação, Vanese Rodrigues. Bom dia, hoje no Toque noventa e três eu convidei o doutor Gesiel Almeida, que é advogado, para conversar com a gente sobre sucessão trabalhista. Bom dia, doutor Gesiel, fala pra gente o que é a sucessão trabalhista. Bom dia, Vanese, bom dia, ouvintes da noventa e três. Para mim é um prazer muito grande poder estar contribuindo com informações importantes a todos os ouvintes, sobretudo na seara do direito do trabalho. Bom, Vanese, a sucessão trabalhista é caracterizada como um ato jurídico por meio do qual uma pessoa ou empresa substitui outra em seus direitos e obrigações, acarretando consequências jurídicas na relação com terceiros. Vale lembrar que esse instituto possui natureza própria, que decorre da relação de emprego, com características que a diferem da sucessão empresarial prevista na legislação comum, diante do princípio protetivo aplicado ao empregado. Assim, essa sucessão trabalhista está prevista nos artigos 10 e 448 da CLT, nas quais tratam das hipóteses de alterações afetas à estrutura jurídica da empresa. O artigo 10, por exemplo, da CLT diz a seguinte coisa, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Ora, observando a lei sob essa ótica, nós percebemos que há uma vedação a um comportamento adotado por aqueles que são empresários e que tentam modificar a estrutura, seja ela jurídica ou física da empresa, e essas mudanças possam provocar prejuízos ao trabalhador. Doutor, quais são as obrigações da pessoa ou empresa que sucede a outra? Bom, Vanessa, neste caso, em se tratando de obrigações trabalhistas, o novo titular da empresa responde não só pelas dívidas decorrentes dos contratos vigentes, mas também pelas dívidas relativas aos contratos já afindados, ainda pendentes, ou como garantia que a lei dá ao empregado que é parte hipossuficiente da relação, de que as alterações na estrutura ou titularidade de uma empresa, sobre as quais não tem nenhum controle, não o afetará. Ou seja, Vanessa, neste caso, o novo titular da empresa responderá pelo passado, presente e futuro dos contratos de emprego firmados pela empresa sucedida, e, é claro, além de eventuais dívidas trabalhistas do antigo empregador. Doutor Gisele, quais são os requisitos para a caracterização da sucessão de empregadores na seara trabalhista? Bom, nesse caso, muito se discute, mas pela doutrina clássica, se faz necessária a configuração de dois pressupostos indispensáveis, que são eles. Primeiro, que um estabelecimento como unidade econômica passe de um para outro titular. E, segundo, a inexistência de ruptura na prestação de serviços pelo empregado, ou seja, a continuidade da prestação laborativa. Vale lembrar que há também uma nova visão desencadeada pela doutrina contemporânea, que dispensa o segundo requisito, defendendo a tese de que a continuidade na prestação de serviços pelo empregado não é a condição essencial para a configuração da sucessão. Bom, mas mesmo assim, nessa linha, para que reste caracterizada a sucessão trabalhista, basta alteração significativa na estrutura jurídica da empresa, que afete ou possa afetar os contratos de trabalho de seus empregados. Eu conversei com o doutor Gisele Almeida, que é advogado, e falou com a gente sobre sucessão trabalhista. E você pode fazer contato com ele pelo WhatsApp, 99830-8874. Vou repetir para você, 99830-8874. Eu sou Vanessa Rodrigues, essa foi mais uma edição do Toque 93. Você pode conferir essa e outras dicas no canal da 93 no YouTube. Tenham todos um bom dia! Toque 93, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente.